Fiz um fake amor Mais obcecada por tu Você não me ama, meu bem Pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear Sei o quanto eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear Sei o quanto eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecada, eu sei Mas obcecada por tu Tu não me ama, meu bem Pra te talquear eu fiz um Eu não vou mais te esconder, já esse é meu coração Não, eu sou louca por você, tu não tem outra opção Não, fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te talquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te talquear E cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Segura, bebê E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Me dê um chá de cama vendado Vá! Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vácuo Que ligado eu tenho Oi, toma, toma, vá pro vácuo Toma a esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu par E a, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ele só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho estafado Me dê um chá de cama E o que, vá? Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto E toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro vácuo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vácuo Que ligado eu tô com Oi, toma, toma, vá pro vácuo Toma a esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa E mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Puxa amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar tão rindo O que ele pede sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar tão rindo O que ele pede sem roupa Eu faço rindo Eu faço rindo Eu faço rindo Eu faço rindo E eu faço rumi Eu faço rindo O que ele pede sem roupa E você pode 이쁘 when ele se entregar E você faz rindo Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável e ninguém aprende assim Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu o que você tá vendo Todo o esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu o que você tá vendo Todo o esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo vê o que você tá vendo Se todo mundo viu o que você tá vendo Todo o esforço que você tá vendo Todo o esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das Eu sou a botada nas cachorras, botada de sentadinha Eu sou das puta, das puta, das putarinhazinha Eu sou a botada nas cachorras, botada de sentadinha Só das puta, das puta, das putarias, hein Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das É só botada nas cachorras, botada de sentadinha Só das puta, das puta, das putarias, hein É só botada nas cachorras, botada É só das puta, das puta, das putarias, hein É só botada nas cachorras, botada de sentadinha É só das puta, das puta, das putarias, hein É só botada nas cachorras, botada Eu sou das putas, das putas, das putareias Até o chão, até o chão, vá! Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal superou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal superou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, vem quebrar a minha cama, de novo Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, como pra ficar contigo Meu ponto flag é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama amor, que eu vou te amar Vai! Sabe que eu não resisto, como pra ficar contigo Meu ponto flag é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama amor, que eu vou te amar 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 Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente pensou por de repente Imaginou tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só bapu, bapu do mal batão Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Deixa ela passar Em caminha lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão O povo comenta No tempero dela tem pimenta Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no tempo Na hora minha mente pensou por de repente Imaginou tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só bapu, bapu do mal batão Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Deixa ela passar Deixa ela passar Em caminha lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão O povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só bapu, bapu do mal batão Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê, fala Não, uh, 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 uh E lá de coração E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Ex-coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê Ele fala assim, ó Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele e vão Lá de coração cachorro, lá de coração Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu tô aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo lembrar A tua sentada, a tua sentada no meu colo devagar Bateu Bateu saudade de você, bateu Bateu saudade de você Bateu saudade de você E aí, eu tô querendo lembrar Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta, sei que tu gosta E aí, eu tô querendo lembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha porquê Não tinha porquê E eu já tava bem Não tinha porquê Não tinha porquê E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha porquê Não tinha porquê Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Não tinha porquê Não tinha porquê Quando me viu sofrer Não tinha porquê Não tinha porquê Não tinha porquê Eu já darei Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade e vai Muito fácil, né? Eu quero ver me esquecer, rapaz Eu quero ver me esquecer, rapaz E agora eu quero ver me esquecer Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notem que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Aí é cor mesmo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Aí é cor mesmo Eu tentei te esquecer Mas falha com sucesso Eu até te quero longe Mas te sinto tão perto Seu beijo Seu fogo É porque tu senta com carinha É porque tu senta com carinha de neném 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 É Gabizinha Alô, meu amor, tô ligando pra te perguntar Por favor, não desliga antes de dizer que vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um par O som tá tocando, Gabi, coração aguenta e pede pra você voltar E a gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Gabi é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Alô, meu amor, tô ligando pra te perguntar Por favor, não desliga antes de dizer que vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um par O som tá tocando, Gabi, coração aguenta e pede pra você voltar E a gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Gabi é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade É bom de verdade Volta, bebê, volta pra mim Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração genuíno Amor e raiva andam lado a lado Porta redaça e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente por causa de um coração Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo Ele não tá me atendendo Oh baby, me atende Tá que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Tá que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Você diz que o meu amor não é pra casar E ainda ri desse meu sonho de plantar Minha fama te incomoda Essa bunda tão famosa Quem é você pra vir aqui me humilhar Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edetom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre se você ignora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre se você ignora Piranha também chora E Danha também chora Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edretom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sofre se você vai embora Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sofre se você ignora Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sofre se você vai embora Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sofre se você ignora Piranha também chora E Danha também chora Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o alvo em navios cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mais um infeliz, o teu cheiro tá emprenhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Vou no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mais um material de limpeza, limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mais um infeliz, o teu cheiro tá emprenhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Vou no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mais um material de limpeza, limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Gabi Martins Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o alvo em navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais um infeliz, o teu cheiro tá emprenhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais um infeliz, o teu cheiro tá emprenhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Lavei a roupa de cima Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais um infeliz, o teu cheiro tá emprenhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Vou no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Gabi Martins Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Diz de novo Diz de novo Diz de novo